Vai! Gostei num baile do Eli Pai Lá Nas casinhas já tava de boa Viu uma nova dançando pra lá e pra cá que nem uma louca Chamei de DTzinho e ele já avisou Prepara a menina, rebola na pica que hoje não vai ter caô Vai, vai! Gostei num baile do Eli Pai Lá Nas casinhas já tava de boa Viu uma nova dançando pra lá e pra cá que nem uma louca Chamei de DTzinho e ele já avisou Prepara a menina, rebola na pica que hoje não vai ter caô Vem desse jeitinho que você me fascina Vesse erro lá no próximo da minha piquitão Vem desse jeitinho que você me fascina Desce e rebola na pica que você me fascina Vem desse jeitinho que você me fascina Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Gostei no baile do ele pra ir lá nas casinhas já tava de boa Viu uma nova dançando pra lá e pra cá que nem uma louca Chamei o direitizinho e ele já avisou Prepara a menina, rebola na pica que hoje não vai ter caô, vai vai Gostei no baile do ele pra ir lá nas casinhas já tava de boa Viu uma nova dançando pra lá e pra cá que nem uma louca Chamei o direitizinho e ele já avisou Prepara a menina, rebola na pica que hoje não vai ter caô, vai vai Vem desse jeitinho que você me fascina, vai Vem desse leitinho que você me fascina, vai Vem desse jeitinho que você me fascina, vai 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 Legenda Adriana Zanotto